A aula de circo, às 10 da manhã na piscina Estarei lá com a caneca Com minha roupa de cirquista E o pé de pato mesmo Pé de pato, você dá um pra mim? Eu te vi hoje à tarde ali, você não viu? Meu vídeo, pé de pato, eu sei que tem na vida da piscina Vem assim, ó Vem aí o pé de pato hoje, porque eu te entendi Tô mesmo, tá filmando Tá filmando Cusão Seja natural Faz de conta que isso não tá aqui Esquece Vamos descontrair Descontrai Como é que é? Vamos parar e pensar Não, não, foi você que disse Causar, causar Não, não, você falou assim Se você pensar... O Renanzinho tá causando Aí o cartão diz Eu não curto causar muito Por quê? A cada um tem a sua luz Tá Tá Tá, agora fala Se você for pensar bem Continua Ah, é só parar pra pensar, velho Cada um tem sua luz O cabeça tem uma cabeça grande Não, velho, eu entendi o que você tentou falar Mas foi muito engraçado Tá Não, mas e aí Tipo, cada um é cada um Olha essa cenoura Olha essa cenoura Beijo Beijo Vai, cascãozinho Vai, vai, cascãozinho Vai, cascãozinho Tá, velho, e aí? Cada um tem sua luz E se você for pensar bem Vai, cascãozinho Não, ele falou Cada um tem luminosidade Depois a espanha Cada um... Sim, você não precisa se aparecer Ah Você já tem uma coisa intrínseca 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 querer expor, as pessoas vão notar, porque as pessoas são observadoras você tem seu charme você tem a sua luz é inevitável toda panela tem sua tampa as vezes você é uma frigideira mas ai meu, eu to chorando é sério eu to chorando mas não tem importância você vai servir pra alguma coisa você vai fritar bife e hamburguer você não vai fazer arroz você não vai fazer feijão mas você vai fazer carne, mistura o prato principal ovo é frigideira bem lembrado eu uso mais frigideira do que panela panela tem tampa, mas não é frigideira tinha que filmar tinha que filmar e eu rolando no chão ali no chão a hora que ele contou mas o garfo disso é uma porcaria o garfo disso é uma porcaria o garfo disso é uma porcaria o garfo da uma porcaria o garfo o garfo o garfo o garfo o garfo não tilando o garfo faz gol e eu ranga com dois chega de stand up chega de stand up égal Puta que pariu, velho. Ou, fazia tempo que eu... Que eu não ria e eu adoro. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus. Nossa, caiu, me desligo. Pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Nossa, meu irmão. Ai, fecha.